DJ Victor Bilote infininho, rico, bem novinho As puta facinde, nós arrasta Se tu quer fende, gasta pro par E passa por Madri, passa por zantar E nós tá cheirando a malote Puta louca pra dar o bote Mas tá o puro devante Tá no toque da Porsche, branca e chica Saca os peitos no teto, cê pode Hoje é aula com força sacode Hoje cê tá com os bigode Zero um de São Paulo, outro patamar Chutei, abomino uma palavra má É perreca, o carro já não dá E não tente me ludibriar, isso é pura ilusão E talvez tu pense duas vezes em me procurar O bandido que te fez gozar Ser feliz e também fez chorar, pericou o coração Chutei, abomino uma palavra má É perreca, o carro já não dá E não tente me ludibriar, é pura ilusão E talvez tu pense duas vezes em me procurar O bandido que te fez gozar Ser feliz e também fez chorar, pericou o coração Bigode infininho, rico bem novinha Mas puta facinde, nós ata Se tu quer fende, gasta por Paris Passa por Madrid, passa por Zantar E nós tá cheirando a malote Puta louca pra dar o vote Nós tá o puro devote Tá no toque da Porsche, branca e chica Saca os peitos no teto, cê pode Hoje é aula com força sacode Hoje cê tá com os bigode Zero um de São Paulo, outro patamar Chutei, abomino uma palavra má É perreca, o carro já não dá E não tente me ludibriar, isso é pura ilusão E talvez tu pense duas vezes em me procurar O bandido que te fez gozar Ser feliz e também fez chorar, pericou o coração Chutei, abomino uma palavra má É perreca, o carro já não dá E não tente me ludibriar, é pura ilusão E talvez tu pense duas vezes em me procurar O bandido que te fez gozar Ser feliz e também fez chorar, pericou o coração O bandido que te fez gozar O bandido que te fez gozar Obrigado.